E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 34 da nossa série de Aerotruck Simulator 2 Aqui da nossa série Vida Real... Opa! O que o caminhão já tá querendo andar já? Puxar o freio de mão aqui, vamos acender as luzes E galera, seguinte, já de início aqui Ó o carinha ali, vamos ver o que é a nossa carga? Não, e olha só esse veco que a gente tá na viagem hoje, hein? Tá louco, cara Vocês comentaram, galera, em vez de eu andar com o drone Eu andar com a câmera zero, ó Né, ó, daí dá pra você olhar melhor os caras aqui trabalhando Olha melhor o caminhão O que vocês acham, galera? Continuando essa câmera zero aqui Isso aqui é ruim pra caramba, cara É pegar e usar ela, ó Vamos usar os caras aí no pátio da empresa O cara ali em cima Galera, é o seguinte, vocês estão comentando bastante Pra mim comprar logo o meu caminhão Vamos entrar aqui no caminhão logo? Beleza É... Só que galera, tem uma coisa Que eu queria ver com vocês O meu jogo Não está Na última versão, tá? Não está Porque eu coloquei ele para não atualizar Meu jogo não atualiza Ele parou na 1.36 E parou ali Não atualiza mais Por quê? Pra mim não ficar Tipo, ah Como o jogo atualiza direto Pô Tava num lugar Apareci no outro Ou Vou Vou gravar agora De repente Pô Tem que baixar tudo O mapa e ar de novo Que o jogo atualizou Enfim Todos os problemas aí É... Que vocês já sabem, né? É... Então o meu jogo não atualiza Só que daí vocês estão me pedindo bastante Pra mim comprar o meu caminhão já Comprar o meu próprio caminhão Tá bom É... Só que assim, galera Se eu fizer isso É... Corre o risco do quê? Não corre risco Tem... Claro Tem o risco de o jogo atualizar E eu perder esse caminhão? Tem Mas O... O legal, galera Que eu estou achando De fazer os vídeos assim Com calma Sem comprar o nosso primeiro caminhão ainda É o quê? Pô Sempre a gente está Com um caminhão diferente Pô O vídeo passado foi com os DAF Hoje Primeira vez aqui É... Pilotando um Iveco Eu estou com uma carga de ervilhas aqui Nessa... Cider, né? Acho que isso aqui não é um baú Acho que é um Cider Agora não vou olhar pra fora lá É... E vocês comentaram Bacana a ideia De estar colocando as câmeras fora Do caminhão Mas O foco principal É na câmera Aqui de dentro mesmo Então vamos seguir Nossa, até hoje eu não tirei Esse bendito Assovio Mas galera Comentei O que vocês acham? Compre o novo caminhão? Porque daí Depois dos comentários Desse vídeo aqui Eu vou colocar daí O jogo pra atualizar E vou procurar Uns caminhões mods Até quem tiver aí Deixa nos comentários Daí a gente vai vendo Vamos ver Pra gente estar comprando O nosso novo caminhão Claro, não vai ser Ó, 110 já Não vai ser um caminhão Novo Tipo, ah Um Scania Da vida Um Volvo Novo E a gente não tem dinheiro Pra isso, né Acho que na verdade A gente tem Deixa eu até ver aqui Quanto que a gente tem No banco Pegar o celular rapidinho Ah, tem 52 mil Cara Oxê Tamo rico Ah, tá na luz alta Tio Então desculpa É, então a gente pode Pode que tá comprando Tem uma questão Do empréstimo ainda, né A gente já pode Tá comprando Nosso primeiro caminhão Só que vai ser aquela Vai ser um monte De vídeos Com o mesmo caminhão Daí, galera Aí vocês que Decidem aí Se eu compro Ou não Claro que daí Você com A gente com o nosso caminhão A gente pode ir Ah, pô Agora quero comprar Minha própria carreta A gente evolui Mais rápido, né Também é mais bacana Ah, eu nem sei Pra onde que a gente Tá indo Olha ali, ó Olha o que eu falo, galera A gente anda Vida louca Mas Com cautela, cara Eu já ia podar Só que daí Eu vi pelo Vitro do Do micro-ônibus Ali que tava vindo Um carro, cara Então a gente tem que É Depois que eu tinha Voltado Já eu levei a multa Pro contramão Então tá bom, né Jogo Momentinho de tosse, tá Galera Mas três Fica na mão de vocês Se eu troco De caminhão Quer dizer Troco não Se eu compro O meu primeiro caminhão Ou não Falou Bombal Bombal Descoberta Ah, vamos dar uma olhada No painel do Iveco Ó, questão de ar Aqui Aqui é o que A média Que ele tá fazendo Concessionária Da DAF Descoberta Opa Abriu Então vambora Aqui É Pressão E temperatura De óleo Coisas que até hoje Do Eurotrack Eu acho que não Não tem Tipo, não influencia Nada ainda E voltou pro Pro ar aqui De novo Vamos colocar um Piloto automático Não Vamos nada Vamos a gente mesmo Ó a estradinha aqui Que massa, velho Vamos parar aqui Vamos tirar uma print Aqui, galera Né Parar nas paisagens Aqui, né, cara Apesar que não tem Trânsito Parar Dar uma Olhada Aqui nas coisas Dar um alerta Claro Aí, ó Prontinho, cara Pode, pode Bom, o cara vai ficar lá esperando Vamos dar uma Ah, vai Vai vir Só que vai me bater, ó Não, passou de boa Beleza Olha aí, ó Bom, tá aí o caminhãozão, né Alerta ligado Vamos ver os caras trabalhando aí, ó Essa varrendinha aqui O outro Sei lá Tá olhando Fazendo umas contas no celular Ele tá zapeando, né Aí esse cara aqui trabalhando E o outro aqui só zapeando O outro bracinho cruzado Eita lá, nós Não Vamos voltar pra nossa viagem Que nós ganha mais Bom, mas é isso O nosso é Voltar pra viagem Opa Eu esqueci Tô com o câmbio automático aqui, né E até uma coisa bacana Se a gente comprar o nosso caminhão Vou até matar o som do jogo Que tá baixinho pra caramba É, não Como eu falei na versão lá, né Galera Não tô com os vidros aqui Podendo abaixar Porque eu não tô na versão Que tem é isso, né É E o bacana A gente tem um caminhão A gente vai comprar o caminhão Antigão E a gente vai poder É Cambiar aqui, né Cara Galera Eu tô com um plano Acho que eu comentei No American Truck Eu tô com um plano De fazer um Negócio diferente Cara Negócio diferente Aqui que vai ser bacana Só que pra isso Eu preciso trocar O volante Da minha G27 Eu até tava vendo isso Pra colocar um volante De carro Porque O volante de caminhão É muito grande O volante da G27 É muito pequeno Então vou colocar um volante De carro Na minha G27 Eu só tô vendo isso Pra fazer É Cara Vai ser carinho Vou Vou ver se eu consigo Ou fazer uma Button Box Ou comprar Só que é caro demais Pra comprar É Compensa Eu comprar Tudo os apetrecho E eu fazer Comprar uma plaquinha Do Arduino Né, cara Eu vou ver Eu tô estudando Tudo isso Tá, galera Comprar uma Button Box É Comprar a manopla Da Scania A manopla da Scania Eu vou comprar Porque Isso aí eu não me arrisco Fazer Eu acho que É mais fácil Comprar Eu tava vendo Preços de manopla De Scania Na internet E tipo Ah Opa Concentração Souza Descoberta É Vamos dar um exemplo Ali A manopla original Da Scania Tipo Caminhão Scania Mesmo Você comprar Pra você colocar No seu caminhão Na vida real É 280 reais Um exemplo Eu não me lembro Qual o preço Você vai comprar Já adaptada Tudo prontinha Pra G27 Você vai pagar 380 400 reais Tipo Diferença de 100 120 reais Então Compensa 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 Comprar Pronta Já Então Quero ver Se eu consigo Esse projeto Galera Colocar um volante De carro Na minha G27 Até quem manja Mais disso Comenta O que Que eu preciso É E fazer um esquema Igual vocês me mandaram Um vídeo Do Venom Venom X-Frame Pra quem Vixe Não é difícil Quem não conheça É Que ele tá fazendo Lives Cara E ele tá usando Tipo Ele removeu O volante Né Do Do Eurotrack Tipo Ali O volante Vocês estão vendo Agora aqui Ele removeu E E colocou Cara Qual que é Ele não é G27 Ele é G29 Eu acho Eu não sei Qual que é O volante dele E ele colocou O volante dele Dentro do jogo É uma coisa Na edição Que faz É fácil De fazer Se for ver bem Até é fácil De fazer E galera Assim que eu tiver Um espaço Bacana aqui Porque atualmente Eu não posso fazer isso Não tem espaço Mas assim que eu tiver Um espaço bacana Eu vou fazer Isso daí Aí a imersão No jogo Velho De novo Mais uma multinha Pro contramão Aí a imersão Aí Nossa Cara Nossa Que trava Língua Velho A Ir Qual que é Imersão Deve ser isso Do jogo Fica muito Mais legal Chegamos aqui Nossa Não é a cidade De destino ainda Cara Cajazeiras Velho Quantas cidades A gente já passou Já passamos Por bastante Cidades Já hein Cara Mas eu vou fazer Isso Galera Então Só que eu tava Vendo Eu quero ver Um volante De carro Por que que eu vou Trocar até Vai seguir reto Beleza É Por que que eu falo Que eu vou trocar O volante Do carro Galera Pra ter Esse vão Aqui ó Calma aí Vamos cuidar Aqui na curva Ó Esse vão Aqui ó Se eu for Colocar Minha G27 Pra filmar Pra vocês Não vai dar Pra ver O painel Porque a G27 Praticamente Vai fechar Então eu quero Um volante Maior Aonde Esse vão Tipo Beleza Eu quero um volante Que não tenha Muito detalhe Galera Seja só Simples mesmo O aro Ali É Pra vocês Terem a visão Ainda do painel Que daí vai ficar Mano Vai ficar Show de bola Cara Só que É um investimentinho Caro Galera Ó Vamos por ali Toda adaptação No volante Ali Pra colocar Um volante De carro Vai ali Sei lá Uns 200 Pila Com o volante Do carro Já né Manobla Do câmbio 400 Já foi 600 É Cara É uns Mil Dei mais A caixa De botões É Uns mil E poucos Reais Galera É um investimentinho Alto Mas fica Legal Fica legal Vou Eu vou ver Se eu consigo Fazer isso Daí Galera Deixar As gameplays Que dinheiro A truck American truck Mais reais E mais legais Aí pra vocês Cara Vai ser louco Aí velho Nossa Eu preciso Muito apoio De vocês E conseguir Fazer isso Só que Primeiro Eu tenho Que fazer Um Calma aí Tiozão É Não um setup É basicamente É um outro setup Galera Mudar meu quarto De lugar Até aqui Eu já comentei Com vocês Aonde eu tô Aqui Se eu tô Fazendo Tá Tô gravando O vídeo De repente Chega A pessoa Tem que Parar Com a gravação E assim Se eu fizer Um setup Num lugar Retirado Da casa Eu não vou Ter esse problema Daí a pessoa Vai chegar Aqui na casa Tipo Não vai ter Entre aspas Não vai ter Ninguém Na casa Aí a pessoa Vai embora Né Não me incomoda Daí no caso Aí quando eu fizer Isso Aí sim Aí vai ser show De bola Eu vou conseguir Fazer esses esquemas De tipo Pra mim Não vai mudar Nada Né Isso Claro Vai ficar mais legal Que eu vou ter A manopla Da Scania E tudo mais Né Uma button box Mas o legal Mesmo vai ser Pra vocês Que daí vocês vão ver Minha Só que vai ser difícil Uma coisa Né É Eu acho que a button box Não Eu acho que eu vou deixar Só a manopla Da Scania Mesmo E fazer o meu setup Por agora Mais pra frente A button box Eu faço Que pra vocês Não Não Tipo Pra mim vai ser legal Mas pra vocês Não vai ter muita Imersão Isso aí não Porque Eu vou estar Com a minha mão Clicando num lugar E bem na verdade Eu vou estar clicando Sei lá Num Negocinho de ar Do painel ali E vou estar ligando Puxando o estacionário Então vai ficar Meio Meio estranho Pra vocês Né Então vamos fazer Primeiro o volante E a Manopla da Scania E fazer esse esquema Da minha mão Ficar dentro Do caminhão Que vai ser Louco demais E acho que chegamos Né Não é possível Beleza Pra quem fala Que eu passo rápido Nas lombadas 30 por hora Galera Lombadinha Fraquinha Caminhão do patrão Não dá nada Velho Aí chegamos mesmo Ó Cara A carreta é da Volvo Mas o caminhão Não é né Prepare-se Para virar a direita Eu não Reparei bem certinho No caminhão Mas Virem a direita Opa É aqui Ó Estamos trazendo Ervilha Pra fazenda Aqui hein Ah não Pro ceasa Ó Faz sentido Chegamos Tudo certo Cara Eu tô com Ah não É daqui mesmo Do portão Ó Ah Galera Tem uma configuração No era trek Que elimina Isso daqui ó Elimina De eu De eu ter que fazer Essa confirmação Eu acho que eu vou Vou mudar aquilo Lá pra Sempre eu chegar Aqui E já Tipo O próprio jogo Falar Estacione naquele lugar Que eu nem sei De aqui ó Acho que é de ré Aqui né É exatamente Vamos ver se Se vai de primeira Hoje Nossa Joguei Muito Cara Nossa Eu tô Eu tô enferrujado No era trek Hein Tá Tá louco Vamos aqui ó Vamos por dentro Mesmo Olha Cara Eu tô falando Tô muito Enferrujado Não Não vou dar azul Na tela Isso aí só Só confunde Ah Tá acabando o ar Vai dizer Então agora Temos que Ir de primeira Sem ficar Sem ficar freando Ainda É Eu vou ter que Vou ter que treinar Um pouquinho mais Hein galera Tô ruim demais Vamos puxar Vamos puxar o freio de mão Beleza Mas é isso aí Tá Entregue Vamos Letra T Beleza Deixar o caminhão ligado Mesmo depois Depois eu venho aqui No caso E desligo né Beleza Mais uma viagenzinha galera Excelente Pra variar Mas então é isso aí galera Finalizando esse vídeo por aqui Quase passamos de level Comentem o que vocês acham Compro O novo caminhão Atualizo Eu vi lá que o mapa EA Já atualizou Então eu vou ver se eu Atualizo o mapa E também Já pego E baixo alguns mods brasileiros Pra quem sabe A gente tá comprando Nosso primeiro caminhão Beleza Mas então é isso aí galera Finalizando esse vídeo por aqui Se gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha E dá demais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí galera Até pra cima